Olá, você está no Conquista em Resultados. Neste vídeo eu estou trazendo um complemento do manual do Sony PX312. Se você não viu o manual do Sony PX312 clica no card aqui em cima que você vai ter o manual completo do Sony PX312. E que complemento que é esse? Existem duas teclas aqui no PX312, as teclas T Mark ou T Mark, que está aqui bem na frente, e a tecla Hold ou botão Hold. E o que acontece então? Normalmente as pessoas quando compram o gravador, olham o manual, olham aí o meu vídeo do manual e lá realmente não tem nada falando sobre a utilização dessas teclas e às vezes esses botões, essas teclas, quando acionados inadvertidamente, eles podem causar alguns problemas na hora que você está fazendo a sua gravação, quando na realidade eles são botões que ajudam você na hora de gravar, gravar de forma melhor. Muito bem, então eu vou começar a mostrar aqui a função de cada um dos botões, vamos saindo aqui dessa tela e vamos mostrar mais de perto aqui para que vocês possam ver o funcionamento dessas duas funções ou desses dois botões do PX312, o botão T Mark ou T Mark e o botão ou a tecla Hold, que normalmente você usa para ligar o gravador, mas que por vezes pode trazer algum tipo de problema para você, se você não entender como que ele funciona, tudo bem? Então vamos lá! Muito bem então, então a primeira tecla que nós vamos observar aqui é esta tecla T Mark ou T Mark. Para que serve essa tecla então na realidade? Você, quando estiver fazendo uma gravação, você pode marcar pontos na sua gravação, nos quais você depois quando for reproduzir o que você gravou, você pode ir direto naqueles pontos. Então você vai gravando e faz marcações aqui utilizando a tecla T Mark, ele vai marcar aqui, aqui no display vai aparecer número 1, número 2, número 3, quantas vezes você vai marcando e aí quando você for reproduzir o seu áudio, o que vai acontecer? Você pode pular direto para um ponto onde você, esses pontos onde você começou, onde você fez as marcações, perfeito? Então olha só, eu vou iniciar então uma gravação aqui, a última gravação aqui é 60, quando eu iniciar aqui vai ser a 61, então já iniciamos a gravação número 61, reparem que já está aqui rodando aqui a gravação, o áudio que vocês estão ouvindo aqui agora no momento é o áudio do gravador digital Zoom H2N que eu estou gravando, mas o PX312 também está gravando, perfeito? Muito bem, então agora eu vou fazer uma marcação, marquei aqui, marcação número 1, percebo ali no display que está marcado o número 1, continuo gravando, vou marcar agora, vou fazer uma segunda gravação, esta é a segunda gravação, segurei, marcou a segunda gravação, segundo ponto, melhor falando de gravação, este é o segundo ponto, agora vou fazer um terceiro ponto de gravação, terceiro ponto de gravação, então está marcado aqui o terceiro ponto. Para reproduzir aqui, para que vocês possam ver o que aconteceu, eu coloquei aqui esta caixa de som aqui, vou ligar o PX312 nela e vou dar o play aqui no PX312 e depois eu vou acionar aqui este botão aqui de mais, o botão de avançar, vocês vão ver que vai pular para a primeira marcação, depois para a segunda marcação e depois para a terceira marcação, então percebam aí que quando eu der o play vai acontecer isso. Então já iniciamos a gravação número 61, reparem que já está aqui, marquei aqui, marcação número 1, percebo ali no display que está marcado o número 1, continua, é a segunda gravação, segurei, marcou a segunda gravação, segundo ponto, melhor falando de gravação, este é o segundo ponto, agora vou fazer o terceiro ponto de gravação, terceiro ponto de gravação, então está marcado aqui o terceiro ponto. Bom, aí vocês viram então a reprodução que foi feita aqui com o PX312 e vocês viram para que serve então o botão T-Mark, ou seja, para fazer marcações nas suas gravações. Um outro aspecto que eu comentei no início do vídeo é com relação ao botão Hold, o botão Hold serve para você ligar e desligar aqui o PX312, olha só, se eu segurar ele aqui e soltar, ele desliga, eu seguro para baixo aqui, então ele ficou desligado. Se eu novamente pegar e puxar o botão Hold aqui e largar, ele vai ligar o gravador digital, como eu já mostrei no manual. Mas existe uma outra função aqui do botão Hold, que é você fazer o travamento dessas teclas aqui, do Play, do Stop e outras teclas, enquanto você está gravando. Porque pode acontecer de você botar para gravar e acidentalmente acionar a tecla Stop, por exemplo. Então o que vai acontecer? Vai interromper a sua gravação sem que você queira. Então como é que você evita isso? Você vem aqui no botão Hold, percebam que ele tem uma bolinha, um pontinho aqui no centro, está vendo? Então você vai pegar o botão Hold e vai colocar ele para cima. Você trava essas teclas aqui, enquanto você está utilizando um hack. Porém, você vai precisar fazer isso da seguinte forma. Vamos supor que eu vou gravar agora. Vou gravar aqui a gravação número 62. Vou apertar o hack, apetei, começou a gravar, perceba ali que começou a gravar. Então eu vou aqui e seguro o Hold. Seguro o Hold. A hora que eu seguro o Hold, mostra ali, dá a indicação de Hold ali no display. Então eu não consigo, ó, aqui ó, tá vendo? Toda vez que eu tentar dar um Stop aqui, um Play, ele vai indicar Hold. E está gravando. Se eu botar para reproduzir este áudio aqui, você vai ver que vai estar gravando. Não vai ser interrompido aqui, porque a tecla Hold está acionada e consequentemente ele trava todas as outras teclas que estão aqui. Para que você possa, então, parar a gravação utilizando o Stop, né, ou até mesmo a tecla Hack, você volta o Hold aqui para a posição central e aí sim você vem e pode dar o Stop na sua gravação. Deu o Stop na gravação e aí sim a tecla Hold tem essa função. Muita gente, às vezes, fica assustado quando pega o PX312 e não consegue acionar nada. Acha que está com defeito, quando na realidade, sem querer, acabou acionando a tecla Hold para cima aqui e travou, então, todas as teclas aqui de configuração do seu PX312. Então, aí, está mostrado as funções das teclas T-Mark e da tecla Hold, que são duas botões ou duas teclas que muita gente não conhece o funcionamento, tá ok? Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo, complementando aqui as instruções de utilização dessas duas teclas importantes do PX312. Se tiver alguma dúvida, deixe aí no comentário a sua opinião, o que você está querendo saber a respeito, então, dessas funções aqui do PX312. Deixe seu like aí no vídeo e não esqueçam de compartilhar esse vídeo, tá ok? Vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Muito obrigado.